Essa foto do dia 24 de dezembro de 2022, ela é da Vespa de Natal, certo? Muito bonita essa visão aqui, viu? Muito bonita. Bonita mesmo porque ali a Serra da Baixa Verde, a Serra da Chapada, muito linda, viu? Essa foto aqui. Essa foto aqui é da propriedade de Laura e Raimundo Nonato Nascimento e família. Onde vem a reportagem ali de todo o Brasil, Carlito. Carlito, ele faz reportagem de jogo para todo o Brasil, ele faz reportagem também de vídeos importantes na internet para que as pessoas possam analisar e ver o trabalho do rapaz, né? Carlito, ele já tem já os seus comentários, mas o Carlito, ele está sonhando alto aí para ver se consegue aí uma brasileira que se apaixone por ele, né? E aí, está no cavão ali, não? Não, ele foi o que inventou, né? Foi? Estava lá do outro lado e eu vi assim um coveceiro e eu digo, rapaz, tem gente ali, eu vou arrudiar, ver o gado ali e vou ver como é que está o lariado ali. Mas está bonita, viu? Essa foto aqui é linda, viu? Depois eu passo para ti, viu? Um abraço, Raimundo, um abraço, Laura, um abraço, Liane, Francisco de Assis, José Carlos e Carlito. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um feliz Natal para vocês e para nós. E lembre-se, hoje à noite tem um culto lá no Chico da Bem. A Igreja Assembleia de Deus da Eterna Rocha vai estar presente a quem vai celebrar esse grande culto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar todos. Um abraço a todos.